Uma história de amor baseada em fatos reais, cheia de lascivia, submissão, polêmicas e violência nua e crua. Sadaab é uma ex-prostituta que se apaixona de forma absoluta pelo chefe da propriedade ao qual trabalha como empregada, e seus sentimentos são correspondidos com a mesma volúpia. A partir que o relacionamento se torna cada vez mais intenso, Sada vai se tornando ainda mais obsessiva, querendo seu parceiro só para ela, o que os faz se casarem secretamente. Vivendo em um quarto isolado, o relacionamento se torna apenas relações, em busca do prazer. Não demora muito para não se importarem de fazer em qualquer local que esteja. Ao decorrer da trama, a obsessão de Sada a deixa violenta, a fazenda cometer ameaças de morte ao seu amado, caso ele volte para sua esposa. O casal luxurioso precisa se manter. Então Sada volta a se prostituir para sustentar a vida libidinosa dos mesmos. O relacionamento chega a um ponto de total submissão, quando Sada começa a pedir esse congulamento como forma de prazer, que é aceita por seu parceiro, que quer que a mesma sinta prazer de forma genuína. O desfecho disso não é nada além do trágico, a morte de seu parceiro e sua resposta bizarra ao ocorrido. Porém, nada é surpreendente. Mas esse final não será contado aqui por motivos óbvios. Por que é controverso? O filme aborda de forma crua um relacionamento obsessivo, compulsivo, abusivo, violento, com fetiches peculiares e perigosos. Além do fato de uma cena em específico demonstrar um ato impróprio com menor de idade.